Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês para fazer uma pulseira de macramê, não, de macramê não, é de fio de silicone, então bora lá. Eu já peguei o fio de silicone, eu já cortei, é do dobro, é porque eu tava fazendo o mesmo vídeo, mas eu tive que refazer tudo. Aí você bota o dobro se for para uma pessoa, né? Bom, é para uma cliente, certo? Ela é criança igual eu, eu tenho um pulso muito fino, aí eu botei um pouco mais, né? Aí é, aí o emoji roxo, né? Bijuteria roxa e transparente, porque é para uma cliente. Então bora lá. Sim, e eu esqueci de, porque assim, precisa de tesoura, né? Para cortar um pedaço de silicone, certo? Gente, já tá bom da quantidade e não exagerem muito nas bolinhas, certo? Independente do tamanho do fio de silicone. Ô gente, eu tive que mudar de lugar, né? Porque aí a gente vai dar um nó, aí tá pendurado numa caixa. Aí a gente vai dar três nó, tá bom? Peraí, até de cadarço, qual é o nome? Eu esqueci a coisa de sapato, amarrar o sapato, cadarço, né? Eu não sei o nome, né? Aí a segunda, né? Tô tentando fazer a segunda, mas tá difícil fazer a segunda. Segunda. Nossa, tá difícil. Quando eu fizer até a terceira, eu volto com vocês. Aí, gente, eu tive que fazer tudo de novo, porque caiu. Então é melhor você comprar um suporte, alguma coisa. Mas, infelizmente, eu não tenho. Aí eu tive que fazer tudo de novo, aí eu deminei as bolinhas, porque eu não conseguia fazer nó. De jeito nenhum. Aí eu tô agora com menos bolinhas, né? Fiz de novo, agora tá... Eu acho que vai ficar melhor, né? Pra fazer. E bora, bora que bora. Aí eu tô dando o segundo nó. Ó, deu certo. Eita. O terceiro nó é o... É sempre o mais difícil que você vai enfrentar. Aí... Ah, espero que dê o tamanho certo. Eu mostro pra vocês quando eu fazer o terceiro nó daqui. Gente, finalmente eu consegui fazer o terceiro nó. Eu tive que fazer de novo, porque caiu. Então é muito ruim mesmo. Sem o apoiamento de ficar segurando, essas coisas. É muito ruim mesmo. Aí eu dei o meu terceiro nó. Você estica bem. O primeiro você estica bem. O segundo você aperta bem também. E o terceiro apertar bem também. Deixa eu focar aqui. Deixa eu focar aqui. Pronto. Ficou assim, sabe? Aí vamos colocar as bolinhas por baixo. A linha por baixo... A linha por baixo... É... Por baixo dos... Das bijuterias. Eu vou tentar. Pera aí. Eu vou tentar ir com vocês, tá gente? Mostrar com vocês. Não sei se vai dar muito certo. Pra vocês verem. Mas eu tô tentando. Ó, pera. Ó, eu puxei pra cá. Porque era pra cá. Aí eu puxei pra cá. E esse tá desse lado aqui. Aí eu vou tentar... Desse lado aqui. Gente, eu tô tentando mostrar. Não tá dando muito certo. Mas... Eu tô tentando. Aí não tá focando muito. Ó. Gente, eu coloquei nesses dois aqui. Porque aí não sai. E o bom dessa pulseira é porque... É de silicone. Então... Então, assim, estica. E é muito bom por isso. Então, parece que é pequenininho. Mas dá... É... Direitinho. Mas depois eu mostro como que ficou no meu pulso. Tá, gente? É porque eu tô apertando aqui. Porque se a gente apertar mais... Mais chances de não... Da gente não... É... Não acabar... É... Caindo as bijuterias. Sabe, gente? Eu tô botando nesses buraquinhos daqui. Eu não sei se tá dando pra ver. Porque não tá focando. Eu tô tentando, tá, gente? Desculpa. Ó, eu tô tentando passar. Ó. Pronto. Eu já passei em uma, duas. Uma, duas. Já passei quatro. Nesse fio da direita, eu botei... É... Eu já pulei dois... Dois... Qual o nome? Duas bijuterias e o da esquerda também. E o bom é porque não aparece se você ficar fazendo isso. O nó. Então, é muito bom por isso também. E agora vamos cortar porque... Eu acho que não vai dar mais pra botar e... E já tá muito... Muito, assim, seguro. Digamos. Aí eu vou cortar agora. Aí vamos botar a parte cortada no fio. Pronto. Eu botei nessa bijuteria aqui. E agora não tá aparecendo. Agora só falta o outro. A gente corta. Não corta muito... Muito... Pera aí. Que não tá focando de novo. Que não tá muito... Pra não ficar muito... Muito fino, né? Porque aí acaba estragando e fica menos forte. Aí eu vou botar nessa bijuteria aqui. Encaixei. E pronto. Ficou assim. Eu vou botar no meu braço agora. Eu vou botar na minha camisa. Eu vou botar na minha camisa. Obrigado.